Oi gente, olha só, estou filmando a paisagem belíssima aqui do Pico do Itapeva, ali, que fica aqui no Campos do Jordão. A minha amiga Eli está aqui, isso, e as outras também, que é a Vanilda e a outra, que é a Vanilda e a Silvia, isso, Campos do Jordão, olha que paisagem linda e bonita, vocês estão vendo? Olha só a imensidão de terra, que não acaba mais, tá vendo? Até já!